No primeiro paredão, ele foi líder, no segundo, foi eliminado. A gente sabe que a vida dá voltas, mas no caso desse ginasta, a vida deu um duplo twist carpado. O Patrick Barbosa foi o eliminado da semana, tá aqui com a gente, meio acompanhado, né? É. Apresenta pra galera? Tô com minha namorada, Jolene. O nosso programa tá muito chique. É convidada internacional, Jolene Reitman, namorada do Patrick, é assim que fala? É isso, Jolene Reitman. Jolene, tem uma coisa que você não tava sabendo, o Patrick não te contou, mas aqui nesse estúdio tem uma ex. There is an ex here in this studio. Que bom. Gente, eu acho que o Bruno, ele tá tentando fazer assim, que é um climão. Ele didn't tell you. Para, para com isso, gente, olha, eu não sou ex do Patrick. Por favor, Patrick, explica pra ela que eu não sou ex. Eu sou só uma ex-BBB. She's nervous, look at this. Ex-BBB. The surprises here, they're saying like, we have one ex here in this studio. It's ex, big brother. She wants big brother. She was a big brother from the 2017 year. É isso, gente, esse é o nosso momento de ex-pra-ex. A gente vai rever alguns momentos do Patrick na casa e a Vivian vai trocar uma ideia com ele, dizer o que ela faria se estivesse lá. Enfim, bater aquele papo de ex-pra-ex. Vamos para as situações? Como você reagiria sendo indicado a um paredão por um coelho? Pyong. Pyong vestido de coelho, o coelho coelho-toreano. Agora indica alguém ao paredão, Pyong. Eu vou indicar o Patrick. Patrick está no paredão. BBB 20, sempre um prazer. Muito obrigado, até a próxima. O Lucas achava que era ele, ele me contou. Ah, é? Era chumbo trocado ali, né? No meu caso, eu ia dizer que o coelho não tinha ali autoridade para indicar ninguém ao paredão, tá? Ah, boa saída. Eu acho que eu ia tentar isso. Agora, mas você, na hora ali... Não responda nada. Mas assim, Pérez, quando ele te indicou, você ficou ali tenso, porque caramba, nem ele imaginava que isso podia acontecer ali. Foi totalmente surpresa, né? Totalmente surpresa para ele e para todos ali. E surpresa para mim, justamente nessa condição, o Pyong estava. Porque imagino se algum outro da casa estivesse na casa sete, eu não seria indicado. Próxima situação, como você agiria apostando corrida? Nossa, 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 merda, merda. Desculpa. Não, gente, não dá para mim, não. Gente, eu estou longe de ser essa atleta aí que corre e tudo mais. Numa disputa dessa aí, eu acho que eu ia dar só o primeiro passo. Opa, não é meu. Não, eu ia correr e ia quebrar o joelho, porque as piques aí saindo do nada... Se você ouvisse outra pessoa, você não ia parar. Eu estava de conchinha virado para a piscina, eu ouvi aquele barulho e nem sei como fui parar lá. Não sei, só sei que eu cheguei. Não vi. E vocês nunca tinham escutado o barulho do Big Fone? Eu tinha muita esperança. É muito alto. Pois é, mas... É muito alto. Gente, é a primeira vez que toca, você não sabe que aquilo ali é o Big Fone. A gente de casa dá nervoso. Mas a gente sabe que vai tocar, a gente fica na expectativa. Eles não estão vivendo ali normalmente. Sabe o quê que pega, Vivian? Não é um telefone ali tocando som de telefone. É o telefone com o som da caixa inteira, da casa inteira. Então o telefone está tocando em tudo. Aí você tem que pensar, é um som de telefone. Ah, corre! E vai. Pensou rápido, pensou rápido. Eu tinha certeza que eu ia perder para ela, que ela é triatleta. Oh, realmente? É, ela é modelo triatleta e corre rápido. Então se fosse ela o Big Fone, ó... Do you think you would win? In a race? I would win? Yeah, running. Of course. No question. Ah, meu amor. Agora vamos para a próxima. Como você agiria dando adeus para casa? Obrigado. Obrigado. Isso. E aí ele pôde aí. Não foram. E aí ele falou assim, eu aprendi muito com você. Porque ele é duro, ele não fala? Ele sabe tudo. Então assim, eu aprendi muito com você aqui dentro. Obrigado. Mas seja o que for, fiquem forte aqui e lembrem de tudo de bom que a gente viveu. Eu amo vocês demais. Ele sabe que isso aqui é forte. É muito bom o Babu com esse boné, parecendo um menino maluquinho. É seu esse boné? É, um boné meu que tá escrito PX, né? Você deixou com ele? Deixei com ele. Ele me pediu. Eu não me despedi, né? Porque quando eu saí, não tinha mais ninguém na casa. Era na final. Então quando eu saí, eu olhei assim, aí eu... Tchau pra casa, dei tchau pra casa. Mas acho que nesse momento, se eu tivesse realmente saindo ali, mais ou menos no meio do jogo, eu acho que com certeza eu ia chorar e abraçar todo mundo. E eu ia fazer isso também que ele fez, de deixar um item meu com cada pessoa. Ali eu tava já querendo desmontar. Mas como eu vi o estado que tava, tipo assim, o pessoal, o próprio Pyong, falei, se eu fraquejar aqui mais, vai ser pior ainda. Porque eu vou passar da porta e vou ver minha família e vou ver o que tá acontecendo. E eles vão ficar sem entender nada. Então eu tentei me segurar muito. Muito, muito, pra... Não pra que eles não chorassem mais. Mas pra não desestabilizar mais o que já ia ficar. Porque eles ficam. Vamos pra próxima situação. Posando com os brothers e sendo julgado. E aí? Deixa ela fazer isso aqui. Um, dois, três e... Quem que inventou o macho hétero? Olha, olha. Olha isso, olha. Meu Deus do céu, vergonha de parte. A autoestima de homem, tinha que encapsular e vender. Fica tudo rica. Toma umas gotinhas de... Engraçado, não é isso? A autoestima do Hades, toma umas gotinhas. O da hora, hein, mano? Escrever o quê? Nada? Essa ideia é bom que é teu, né? Os bruxos. Os bruxos. Os bruxos. Maravilhosa. Agora vendo assim, tô... Cara, é isso. A gente só tem uma câmera. Que é aqui que a gente vê, a gente não tem... É, sabe? Na hora nem parece tão ridícula. Não, não. Não, na hora... Bom, essa foto aconteceu várias vezes também com cinco meninas. Com seis meninas, com sete meninas. Cinco homens. E vocês julgaram também ali quem era mais bonita e quem era mais velha. É normal, é. É normal. Então, esses comentários acontecem... Mas eu acho que o comentário da Marcela foi sensacional. Ele botar umas gotinhas de confiança do Hades. Eu também umas gotinhas de confiança. Foi muito bem colocado. Foi engraçado. Vamos lá, então. Olha, Jolini. It's your time. A gente separou aqui algumas expressões da língua portuguesa pra saber se ela tem alguma ideia do significado, tá? Ela é boa. Ela é boa nisso. É, mas é o seguinte, o Patrick's também participa do jogo. Enquanto a Jolini descobre o significado das expressões, o Patrick's vai ter que dizer qual participante do BBB20 combina melhor com cada uma delas. Bora lá? A primeira expressão. Amigo da onça. Como é que você explica, literalmente, como é que fala? Baby, what do you think that means in Portuguese? Jaguar's friend. Trust something. Let's explain for her. It's about somebody that you think you trust, but actually is not your friend. So this person is friend, Jaguar's friend. Ok. You understand? E você tinha muito amigo da onça lá? Achava que não. Mas... Achava que não. Depois, óbvio que foi clareando. Nunca confiei muito no Watson, porque eu já vi as coisas que ele fazia. O Pyong não tinha nada de amigo da onça. Tinha um pouco de suspeita do Vitor Hugo, porque eu via ele pipocando muito no lado. Tá todo mundo ainda meio sem saber quem ele é. Então você tá... É. Então acho que não era uma coisa só minha, sabe? Mas amigo da onça pra mim, literalmente, pelo que eu vi, foi o Watson. A próxima expressão é... Por a mão no fogo por alguém. Então a expressão é... O que você acha que isso significa? Put your hands on fire for someone. Tipo, eu vou colocar minha mão no fire for you. Bem, eu acho que... Se você realmente me confiaria... Ponto pra ela. Ponto pra ela. Ponto pra ela. Ponto pra ela. Good job. E aí, tinha alguém lá que você botava a mão no fogo? Ah, eu boto pela Rafa e pela Gabi, certeza. É a mão no fogo por ela. Não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Mas tudo que eu vi aí senti... A Manu, sem dúvida. E a Manu. Não quero esquecer da Manuzinha. Então, matar cachorro a grito. Ok. O que você acha que isso significa... literalmente, matar cachorros por gritar. Como, eu vou dar um exemplo em uma sentence. Eu estou matando os cachorros por gritar. Eu estou matando os cachorros por gritar. Sim, sim. Eu estou aqui matando os cachorros por gritar. Os cachorros... O que você acha? Você acha que é bom ou é ruim? Boa. Ok. Porque eles não tem muito essas expressões, né? Pá, 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 cadê? Explica aí, Vivian. Não, matar cachorro a grita quando você já não tem mais o que fazer. Por exemplo, a gente tem cinco opções, a gente está na opção zero. Isso numa balada, por exemplo, quando você está ali matando cachorro a grito. Você pode estar no trabalho matando cachorro a grito. Tem várias situações que dá pra colocar ali e matar cachorro a grito. Mas assim... Parece como desespero. Sim. Você é... Essa é a palavra. Obrigado. Você está procurando essa palavra. Mas você não conta. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Mas... Quem está matando cachorro a grito lá nessa edição? Eu vou talvez mais pelo lado de alguém ali das meninas, mas eu não consigo dizer quem. Porque eu via toda hora elas brincando sobre isso. Eu estava no meio da roda, eu fazia assim, saia e eu via toda hora alguém comentando sobre coisas assim, estou aqui matando cachorro a grito. Estou com fome, estou na xepa horas, sabe? Eu não aguento mais, está falando na minha orelha. Quando a Gisele e a Flaislane começaram ali a competir, quem ia beijar o Prio, eu achei que elas estavam matando cachorro a grito. Ah, boa, boa. Muito desgrilo. Aí depois a Gisele deu um beijo ali no Addison, né? E ela fez uma careta. Elas mataram o cachorro a grito naquele dia. A Flaislane depois ainda ficou com ciúme quando o Prio beijou a Gisele. Bate o desespero na balada, né? Bate o desespero porque elas queriam estar beijando. É. Bom, agora vamos para o nosso próximo game que é o TBT de Família. É isso aí, Jolene agora vai rolar um momento TBT, tá? It's TBT. Do you know? Throwback Tuesday. Ok. A gente vai ver fotos de vários momentos da vida do Patrick. E ele vai contar um pouquinho mais pra gente sobre cada momento desse. E a gente vai poder conhecer ele melhor. Do you think that he already showed everything about his past, about his pictures? Or something will surprise you? Still will surprise you. I don't know. I don't think so. 6 meses. 6 meses. Ah, dá pra se entender. You don't know anything. Let's see, let's see. Let's see, let's see. Let's see, let's see. Vai, Pets, conta pra gente quem é ela. Essa é a minha avózinha. É a minha avózinha. Ela é a mãe do meu padrasto. É a minha avó de sangue, mas tô junto com ela desde os meus 5 anos. E na minha casa era sempre a minha avó, mãe da minha mãe, que vivia o dia inteiro com a gente. Morava na casa do lado, mas morava ali, né? Sabe como é que é a avó, né? E aí ela faleceu em 2016, na semana da minha seletiva da Olimpíada. Então, as duas avózinhas que eu tinha mais próximas, eu também tei minha avó por par de par, mas... Não cresci tão próximo. São minhas tias. No mesmo lado ali são as cunhadas do meu padrasto, meu irmão. Essa foto foi logo antes de entrar no programa. Tava louco pra contar pra elas. Elas não sabiam. Não sabiam nada, né? Eu não podia saber. Mas elas são tipo mãezona sua. Nossa. Elas não sabiam, né? Não. Elas não ficaram chateadas, não, de você não ter contado? Ah, eu não sei ainda. Não consegui falar com elas. Olha, eu acho que vai levar um fio de orelha. Você fica diferente com o cavanhaque, aí tu parece mais novo. É. Parece que é foto mais antiga, né? Não, mas foi Lofan faz uns dois meses. Envelheceu em dois meses. Envelheceu na casa, né? Duas semanas são dois meses, viu? Brincando. Próxima foto. Olha isso, cara! Cadê? Quem é? É uma tábua que tinha do lado da piscina, eu achei ali. É minha irmã. Essa é minha irmã. Eu tenho essa mania de carregar, girar, levar... Você conhece ela? Claro, sim. Ela conhece a irmã do Pat. Eu ia adorar isso, imagina. O que é esse lugar? Me leva pra cozinha, ele. Essa piscina é em Fort Lauderdale. Ah, é legal. Meu irmão alugou essa casa pra gente passar um fim de semana. Acho que era dia das mães. E aí foi tipo assim, em três anos não juntava toda a família. Meu irmão conseguiu de uma maneira ou outra conectar todo mundo lá. Pra passar o dia das mães com a nossa mãezinha. E foi lindo. Você tá morando fora, o quê? Três anos. Três anos. Vai fazer quatro. Dois de dois meses. No final de 2016 que eu mudei pros Estados Unidos pra treinar. Próxima. Onde foi essa foto? Você conhece essa foto? Acho que sim. Parece similar, sim. Isso daí foi na nossa... É. Sabe onde tem a linha? Marquês do Flamboa. Essa foi a nossa viagem que eu pedia no namoro. Eu tava lá treinando pra competir. O mundial. E aí eu ia ficar quase quatro meses ali treinando e ela foi pra passar 15 dias comigo. E ali a gente tava no começo. E a gente já sabia que isso faz seis meses atrás, exatamente. Foi a última. Muito legal, cara. Adorei. Legal, obrigado. Gente, mas muito legal, né? Isso que dá uma... Mas isso acaba trazendo até pra realidade, né? É. Porque, gente, existe aí uma história gigantesca. Existe uma vida por trás. Por trás de um participante de Riara e que as pessoas conhecem a gente. Uma vida gigantesca depois de duas semanas. É, pelo amor de Deus. Existe uma vida. Existe família por trás. Existe pessoas que querem o seu bem, né? Todo mundo ama. Você tem mãe, sua mãe te ama. Você tem pai, seu pai te ama, sabe? Então é importante todo mundo ter essa consciência. Em geral. É isso aí. Muito bom, muito legal. Chegamos ao final do nosso game exclusivo aqui pro canal do Multishow de humor no YouTube. Com o Patricks, o eliminado... Segundo eliminado do BBB20. Semana que vem tem muito mais. Muito obrigado por você ter participado. A sua namorada. Obrigada, viu, Patrick? Obrigada. Thank you, Jolene. Olha, se vocês gostaram, já sabe, né? Por favor, divulguem o vídeo, compartilha. Deixa seu like. Deixa o like aqui, o comentário aqui, o sininho aqui, se inscreve aqui. Vai fazendo tudo que tiver que fazer aí nesse canal pra poder alimentar, porque a gente vive disso, né, minha gente? Por favor. Até semana que vem. Beijo. Obrigado, beijo. Valeu.